Apesar da recente alta de casos de gripe pelo estado, especialmente em Belo Horizonte, onde as UPAs estão lotadas, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, alegou que não há um surto da doença em Minas Gerais. Em outros estados do Brasil, a H3N2 tem causado preocupação e em Viçosa, na zona da Mata Mineira, o vírus responsável pela gripe já foi identificado. Porém, segundo o secretário, a alta tem sido provocada pelo aumento de investigações de exames respiratórios em virtude da pandemia de Covid-19. Ainda segundo o secretário, a chegada da doença era esperada para os meses de fevereiro e março, mas ocorreu com antecedência. Para evitar que a doença se espalhe, Baqueretti disse que Minas Gerais vai solicitar a antecipação de doses da vacina contra a gripe. Diante da chegada do Natal e das já tradicionais festas de família, onde a aglomeração é inevitável, o secretário de Estado de Saúde fez um apelo para que a população mantenha, ao menos, os cuidados básicos, como o uso de máscara e álcool em gel, para evitar a transmissão do coronavírus e da gripe. Para encerrar, o secretário ainda fez um apelo para a população que ainda não se vacinou contra a Covid-19 que se imunize, pois, segundo ele, essa é a única forma de sairmos de vez da pandemia.